Olá, hoje vamos conversar um pouquinho sobre grips. O primeiro gripe que eu vou explicar para vocês seria o gripe do forehand. É o gripe que você vai bater, se você for destro, você vai bater com a sua direita. Você iria bater como? Seria bater com a palma da sua mão. Então eu vou mostrar como é que funciona, como é que você pega na raquete. A raquete tem várias secções, o cabo não é redondo, são secções que vão chanfradinhos, que vão tornando o cabo, que vão rodeando o cabo que você vai segurar. Você vai usar uma dessas secções para você conseguir se adaptar melhor na batida. Cada gripe, cada maneira diferente que você segura em uma secção da raquete, você vai ter um ponto de contato diferente. O que seria esse ponto de contato? O ponto de contato é o momento em que você está batendo na bolinha. Quer dizer, seria o quê? A distância, o quanto essa bola vai estar na frente do seu corpo e a forma com que você vai estar segurando a raquete. Dependendo da maneira com que você segura a raquete, esse ponto de contato pode variar mais para trás ou mais para frente. Então isso é muito importante a gente conhecer um pouquinho e saber, olha, eu seguro com o Wister, então aonde que eu tenho que bater na bolinha? Eu seguro com o Semi Wester, aonde que eu tenho que bater na bolinha? Porque esse ajuste é o que vai fazer com que o seu golpe, a sua batida, o seu forehand, seja o mais natural possível e você consiga transferir o peso sem você esforçar o seu corpo. Ele vai transferir o corpo naturalmente, sem você exagerar muito a forma de você ter que ajustar o seu põe. O primeiro gripe que eu vou explicar para vocês, qual seria? Seria o gripe... O mais fácil, vamos usar esse termo, o mais fácil para quem está começando e quem quer ter um bom forehand, seria o Wister. O Wister é o seguinte, então vamos entender aqui, a raquete já tem várias secções. Se a gente começar contando aqui por cima, que seria o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 secções na raquete. O Wister, a gente usaria a secção 3, seria essa que eu marquei de azul aqui, olha. 1, 2, 3. Como que eu seguro na raquete para poder usar essa secção 3 aqui? Eu vou usar esse ossinho da palma da mão direita e esse aqui seria o calinho da mão, a bochecha na mão. Seria o index e o heel, tá? Esses dois. Como que você segura? Você vai colocar o index, você coloca aqui, o ossinho da mão direita, você coloca aqui na secção azul e aquela parte de trás também você coloca na secção azul. Então você vai encaixar os dois aqui dessa forma. Como é que os dedos ficam posicionados? Repare, eles não ficam juntos. O dedão não fica na frente do dedo indicador. Eu deixo esses três dedos de trás juntinhos, depois eu coloco o dedão e depois eu coloco o indicador. Seria o quê? Esses três dedos são para você não deixar a raquete girar na mão. E o dedo indicador seria basicamente o que você iria balancear o peso da cabeça da raquete. Então se você segurar dessa forma, você vai estar segurando adequadamente. E lembra, a gente não aperta demais o cabo na raquete. É como se você estivesse segurando o quê? Um passarinho. Você não vai esmagar o passarinho. Você vai segurar firme para que ele não escape na mão. A raquete da mesma forma. Você vai segurar ela firme, mas se você apertar demais o cabo da raquete, todas as articulações suas vão estar travadas. Então você não vai conseguir usar a articulação durante a batida. O seu golpe não vai ser... Você não vai ganhar velocidade. Ok? Essa é a primeira parte. Você vai usar a secção 3. Como se você... Um exemplo que eu posso dar, você colocaria a raquete aqui no chão da quadra. Você iria pegar a raquete. Vai cair no wister. O outro exemplo que eu posso dar para você. Você segura a raquete com a mão esquerda aqui. Põe a palma da mão da raquete na corda e desliza até o cabo. Então os seus dedos vão estar na posição correta que você vai segurar. E outro detalhe. A gente não segura a raquete muito para frente. A gente procura segurar o mais para trás possível. A parte de trás da mão pode até sair um pouquinho da raquete. Quanto mais você usar a raquete, segurar ela mais para trás, mais a cabeça da raquete vai fazer o quê? Você vai conseguir usar melhor ela na execução do golpe. Porque a cabeça da raquete é que tem que acelerar. Ela acelera. E para ela acelerar, você tem que fazer o quê? Você tem que segurar a raquete sem apertar muito na mão. Segurar mais atrás no cabo para você conseguir fazer o movimento bem natural. bem solto. Deixa eu explicar para vocês agora ponto de contato. Repare bem. Se eu tivesse com o meu pé esquerdo, estou explicando para o destro, o canhoto seria o contrário. Seria o pé direito na frente. Então, para o destro. Se eu tivesse com o meu pé esquerdo na frente, como se estivesse aqui nessa linha aqui da quadra, eu iria bater na bola onde? Ligeiramente aqui na frente do corpo. Eu não estou, olha, na linha do corpo. Eu estou, a bola está ligeiramente na frente do corpo. Tá bom? E a distância? Você vai achar uma distância confortável que o seu braço vai bater. Você não pode estar caindo para o lado. Você vai achar uma distância que você vai bater sem você forçar o braço, olha. O braço meu está aqui, olha, relaxado, estendido com as articulações abertas. Eu não estou muito perto do corpo e não estou muito longe do corpo. Eu estou em uma distância confortável do corpo. E lembre, um pouquinho na frente. Por que um pouquinho na frente? Porque quando a gente pega uma bola na mão e a gente vai soltar ela, a bola vai sair depois que você transferiu todo o peso do corpo. Então, na hora que eu vou bater na bolinha, seria o quê? Eu vou bater aqui na frente, como se fosse batendo com a palma da mão na bolinha. Tá? Então, é um ajuste. Você faz essa rotação para você bater na bola. Isso eu estou explicando no grip do Eastern. Tá? Reparem. No Eastern, como que a raquete sai de trás? Ela não sai assim, olha. Paralela à linha lateral. E ela não sai voltada para o chão também. A raquete, naturalmente, ela está meio inclinadinha aqui, olha. Ela não está nem aqui e nem voltada para o chão. Está meio inclinadinha e o braço bem relaxado, um pouquinho para cima aqui. Então, sempre que você segurar no Eastern, você vai fazer o quê? Você vai dar aquele giro inicial e a raquete vai estar nessa forma aqui. Dessa forma você vai fazer o quê? Você vai abaixar ela aqui mais um pouquinho aqui, olha. Você abaixa para bater na frente do corpo. Então, reparem. A raquete, ela está meio voltada para baixo. Mas na hora que eu vou bater na bola, o que a raquete vai fazer? Ela vai ligeiramente virar um pouquinho para ficar paralela à rede no momento que você está batendo na bolinha. Então, seria isso que você vai fazer isso daqui para bater na bolinha. Então, reparem. O Eastern é um gripe super simples. É como se eu fosse bater com a palma na mão na bola e ligeiramente na frente do corpo. Está aqui, olha. Bateu e vou para frente. Ok? Face da raquete. Bateu e vou para frente. O mais importante que a gente precisa prestar muita atenção nesse gripe é aquilo que eu expliquei no começo. Segurar o máximo que você puder para trás. Esses três dedos juntinhos e o dedo indicador um pouquinho mais distante. Não junto. Um pouquinho mais aberto. Lembra. Palma na mão na raquete aqui. E vem até aqui embaixo. Tá bom? Ponto de batida, onde que seria? 30 centímetros na frente do seu pé aqui, olha. Para quê? Para a palma da sua mão estar bem aberta nesse momento aqui. Ok? Esse seria o gripe mais simples que a gente vai bater um forehand. Você está aqui, você bate e vai para frente. Tá bom? Na sequência agora eu vou explicar para vocês um segundo gripe que também é muito usado, mas é um pouquinho mais complicado. Ele vai dar um pouquinho mais de espina batida, mas exige um pouquinho mais de atenção de quem vai jogar. Porque o punho vai ter que...